Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera bem-vindos de volta a Imperator Home aqui no canal do Waka mais que proteger vocês comigo E aí galera, eu tava dando uma olhada aqui, primeiro que eu vou estranhar um pouquinho, andar no WSD Cara, uma coisa que eu realmente não curti que eles colocaram foi isso aqui no WSD, tá? Mas não é um feature ruim, eu acho que tinha que ter colocado sim, tá? Não me entendam mal, eu não estou criticando a Paradox por isso Eu só estou dizendo que eu não me adaptei porque eu venho do Europa, né? Europa é de longe o jogo Paradox que eu mais joguei na vida e nele você não anda no WSD, certo? Então eu sempre procuro o WSD aqui, essas teclas, pra mudar o map mode, eu não consigo mudar Então isso aqui é uma adaptação que eu estou tendo que fazer, tá? Complicado, mas a gente vai chegar lá em algum momento Ok galera, vamos pro mapa político aqui Nós estávamos em guerra no último episódio, né? Contra a Kaer E nós ganhamos essa guerra já, contra a Dimi na verdade, perdão E eu estava em dúvida no que fazer aqui E galera, eu acho que simplesmente a gente tem que dominar aqui mesmo Eu acho que simplesmente, simplesmente dominar A gente simplesmente tem que pegar isso aqui Eu não acho que isso aqui vai ser um bom Client State Poderia ser ok, né? Poderia ajudar em algumas guerras? Poderia Poderia, poderia Mas eu não me vejo jogando um jogo diplomático aqui Eu acho que eu prefiro pegar os territórios pra mim mesmo E eu fazer o gerenciamento disso aqui Acho que vai ser um pouco mais tranquilo, tá? Infelizmente o último episódio ainda não saiu Então eu não sei da opinião de vocês Eu não sei o que vocês escolheram Será melhor ter um Client State e tudo mais Mas eu vou aguardar e vai ser interessante poder ler E depois vocês verem aqui qual foi a minha decisão, tá? Então vamos tomar isso aqui Perfeito, tomado com sucesso Isso aqui é o que? Local Power Dim Beleza, aceitou E agora o que a gente vai fazer, né? A gente vai aceitar esses caras ou não? Aí que tá, né? Eu vou pegar esse com menos expansão agressiva Pra ser muito sincero, tá? Muito sincero Deixa eles jurarem coisa aí pra mim Boa, beleza Eu tenho esses caras voltando pra casa, ok E eu tenho esses caras aqui que estão prontos pra dar desbend Deixa eu só Deixa eles só entenderem que eles estão em territórios neutros aqui Perfeito? Eu acho que eles já entenderam E agora eu posso dar desbend? Não? Ah, eu estou... Não, eu não tô em guerra não What? Ah, enquanto tá... Quando tá travado com o movimento Eu não consigo dar desbend Tá desbend aí 24 meses sem levantar eles Tem certeza? Tem A gente vai ganhar um pouquinho de experiência Quase nada, né? Tá bom, ok Ah, e agora a gente tem bem mais exército Principalmente uma mula, né? Que é pra supply Pra carregar comida pra esses caras Então, isso aqui me agrada bastante Então, ok Vamos gerenciar isso aqui, galera Eu ganhei alguns itens aqui que eu estou produzindo Tanto que apareceu Right Away Vinho A galera quer comprar vinho de Acaeia Que é exatamente essa província aqui, né? Deixa eu até olhar isso De onde tá vindo esse vinho? Aqui eu tenho o Stone, ok? Ah, daqui eu tenho dois vinhos Perfeito E daqui eu tenho Iron Bem interessante essa província, na real Então, beleza, né? Vamos comprar isso aí Infelizmente eu gostaria de fazer algumas coisas Mas eu preciso de poder político Então eu ainda não vou fazer nada Ahm... Eu acho que o vinho adicional aqui Não me lembro o que vinho dá Ah, vamos dar uma olhada de novo, galera Sempre bom, tá? Fica a dica, galera Sempre olhe Qual bônus essas coisas aqui estão dando É tipo Muito importante De verdade, tá? Cadê vinho? Se eu achasse Where is? Eu jurava que tava aqui Mas não tá Ah, tá aqui Ahm... Vai dar o quê? Legion Maintenance Coast Das legiões que vem ali E da local Free Man Happiness Tá bom Ok Deixe aí Deixe aí Deixe aí Deixe esses caras aí Ah, já fiz Deixe esses caras vindo pra cá Eu continuo fazendo barquinhos Vamos dar uma olhada aqui, galera Confesso que eu não me lembro É, aparentemente sim Eu preciso de grana, tá? Seria maravilhoso ter uma grana E eu realmente acho Que nós vamos entrar em guerra Com essa nação aqui Da próxima, tá, galera? Eles têm 114 de população Assim, praticamente a mesma população que eu Mas eu sinceramente não acredito Que eles tenham um exército tão forte Contra o meu, tá? E fora que nós vamos poder Ativar um Omen Se eu ativasse agora Quero só ver quanto tempo Que fica ativo Ahm... Por 5 anos E eu não posso ativar outro, certo? É, exato Ah... Eu vou ativar nessa guerra aqui, tá? O Omen justamente de Atenas Pra que a gente consiga Combater esses caras E o lado bom também, tá? É que esse cara aqui Ele não tem um aliado forte O aliado dele é esse carinha aqui Bem tranquilo E fora que Syracuse me ajudaria Então no tempo de eu fabricar Eu espero que Syracuse Termine a guerra dele aqui, ó Ele tá no meio Cadê? Pronto Ele tá no meio dessa guerra aqui, tá? Mas eu acho que ele já tá acabando Então, beleza Coisas feitas Decisões tomadas Que que é isso? Black Command? Não, isso ainda não é verdade Cara, eu não quero E eu não sei como bloquear Eu queria tanto bloquear isso aqui Como que eu faço, será? Como que eu faço? Eu só não quero criar rotas Eu quero simplesmente que não tenha Vocês parem de mexer Tá? E outra coisa que eu precisava fazer aqui também Seria trocar A política de governo desse lugar Tá bom? Ah Pera, eu só posso trocar daqui Desse lugar eu não posso? Ah Talvez eu devesse entregar essas coisas pra alguém Então, né? Esses dois lugares Não vou entregar pra ninguém, não Deixei pra mim Deixa eu no comando por enquanto Aumentou um pouquinho minhas forças Tá tranquilo Bad Research Rachel também sumiu, né? Vou até olhar aqui, hein? Cadê? A gente nunca acha que a gente procura aqui Technology Bad Research Wow Holy cow Nossa, o Research Rachel tá ótimo Tá excelente Pra falar a verdade Muito bom Deixa eu juntar isso aqui Beleza Então agora não tem mais nada Cara Eu não vou vender meu vinho Sorry Não vou É que eu posso estar perdendo Propostas de outros lugares aqui, né? Mas não estou não Beleza, ok Quantos pontos eu tenho? 17 Tranquilo Vamos esperar isso aqui Juntar 20 pontos, tá galera? E daí a gente vai justificar a guerra Com esse cara aqui Basicamente isso Não tem muito mais Que eu possa fazer, tá? Basicamente é Esperar essa situação mesmo Galera Eu passei o vinho pra cá, ó Vamos ver se Eles vão parar de mexer o saco, tá? Eu tô falando, ó Vinho, eu não vou trocar Não adianta Vamos ver É Aparentemente funcionou, né? Beleza Então aprendi Como bloquear, né? Beleza Evento Vamos ver o que aconteceu aqui O Egito Esse cara Fez uma rota Para esse cara Beleza E esse cara aqui Decidi ir pra guerra Com as forças Etc, etc Bom, é assim Boa sorte Não sei se virem aí Eu não vou Me envolver nessa briga, não Vamos começar a justificar Nesse cara Vamos justificar O cara, tá? Isso é importante Justificar nesse cara Vai ser uma bela Adição Meu Deus Não consigo clicar Vai ser uma bela adição Se a gente conseguir De fato Uma das coisas Que eu acabei esquecendo De olhar É que eu vou precisar De passagem Por aqui e por aqui, né? Esses caras vão me deixar passar Esse aqui deixa E esse Também deixa Então tá, beleza Poderia inclusive Me aliar Alguém aqui Talvez Será que esse cara aceita Esse cara aceita aliança Você tem alguns Causos Belly, né? Tá Eu vou deixar Pra me aliar Com esse cara Mais próximo Da minha guerra Tá Ele não tem Uma opinião Muito interessante De mim Eu adoraria Melhorar a relação Com ele Mas eu estou Com pouca grana Então não vai rolar Mas uma aliança Com esse cara Pra gente atacar Junto aqui Seria de veras Interessante Vamos ver Talvez a gente faça isso Galera Eu arrumei um claim Como? Não sei Arrumei um claim Aqui, inclusive What? Como assim eu tenho um claim? Eu estava justificando Esse claim Confesso que eu não Não olhei Eu confesso que eu não Olhei, galera Mas provavelmente Eu estava Justificando Esse claim Aqui Beleza Só que não dá Para eu atacar Agora, né? Porque essa revolta Aqui é tipo Enorme Não conseguiria Lidar com eles Assim como Eu não consigo lidar Sei lá Tem com a Macedônia Talvez Tem alguns Países interessantes Aqui surgindo Agora Mas vamos esperar Aqui Se eu venha para cá Juntar todo mundo Aqui Os meus naviozinhos Minha frota Naval está decente Eu poderia Economizar uma grana Aqui Vamos fazer isso, tá? Vamos Diminuir O Arm Maintenance Deixa eu olhar Uma coisa Vai demorar Um pouquinho ainda Vamos diminuir O Arm Maintenance Vamos diminuir O Fleet Maintenance E vamos diminuir O Fort Maintenance Isso aqui não Porque já era Corrupção Não estou afim Mas isso vai Economizar uma grana Aqui para a gente Você também Vem para cá Vamos juntar Todo mundo E é isso Let's go Nossa frota Está começando A ficar Minimamente decente Ainda faltam Vários navios Mas enfim Não vai dar para Ficar juntando Eles agora não Preciso ir para a guerra O que está rolando? Ok Demish está feito O que é isso? Eu vou ganhar Forgiven Ou eu vou ganhar Vingador Forgiven Vingador Forgiven Parece um pouco melhor Apesar de eu perder Finesse O que está rolando aqui? Bom Deixa eu ler isso aqui Rapidinho Não entendi direito Galera Mas aparentemente Alguém estava Espalhando rumores Que finalmente chegaram Os basileus Falando como eles Não servem para o trono Não sei exatamente O que aconteceu Mas tudo bem 50% Que eu vou ganhar Forgiven E eu vou perder Popularidade Ah Eu vou perder popularidade Tá bom Isso explica Ou aqui eu ganho Popularidade Me tornando Vingador Em particular Eu acho O Forgiven Um pouquinho melhor Então se for para pegar É melhor Forgiven Mesmo perdendo popularidade Vamos ver É aparentemente Não ganhei Obviamente Eu não ganhei Se a treta é boa O Arca vai ganhar Óbvio que não É tipo 100% de chance Não sei nem porquê Que eu sonhei Que eu iria Ganhar isso Faz nem sentido A gente está fazendo ali Dois ducatos por mês Tá decente Esses lugares aqui Não estão com Políticas decentes Eu deveria mudar Essas coisas aqui Deixa eu ver Como é que está A Happiness E outras coisas Vamos ver aqui Primeiro Esse lugar aqui Um pouquinho maior Vamos ver aqui Uou Tá ruim Galera Aqui está bem triste Ok Deixa eu ver O que dá para fazer Aqui galera Um segundo Ok galera A gente tem um problema Aqui Eu estava dando Uma olhada Aqui Olha só Essa região aqui A cultura Dessa região Aqui Essa nova cultura Aetolian Tá vendo Pelo menos A maior parte Dessa região Aqui em cima Onde eu conquistei A maior parte Dos territórios Tá bom E o que acontece Clicando aqui Em cultura Agora eu tenho 37 pops Mais ou menos Um pouco menos Da metade Vai Uns 40% Da minha população Agora são Aetolians E eles Não estão muito felizes Eles vão ter Menos 5% De happiness Até 64 Por mais 3 anos Então O que eu vou fazer Para contrabalancear Uma das medidas Que eu poderia fazer Seria transformar Esses caras Em citizens Qual que é a vantagem Transformar esses citizens Citizens Geraria um pouquinho De Aliás Geraria uma Boa quantidade De pesquisa Não é Maravilhoso Igual nobres Mas gera uma Boa quantidade De pesquisa Quer dizer É isso mesmo Agora eu fiquei Na dúvida Galera Não É isso mesmo É Exato Então Geraria um pouquinho De pesquisa E geraria um pouquinho De manpower Tá Citizens Tipo Citizens É ok Mas eu poderia Deixar eles Só como Freemans Também Porque Freemans Vão gerar Um pouquinho De dinheiro Até Freemans Quer dizer Eles podem ser Escravos Ou Freemans Basicamente Geraria um pouquinho De dinheiro E manpower Que é uma coisa Que eu estou Precisando aqui Urgentemente Eu acho Que eu vou deixar Eles somente Como Freemans Tá Então metade Da minha população Aqui vai me gerar Basicamente manpower Estou controlando Aquela região Lá mesmo Então tudo bem Certo O que eu vou fazer Aqui então Para me dar uma mão Eu estava dando Um olhar aqui Minha estabilidade Está ok Nesse momento Ela está descendo Um pouquinho Porque ela está bem alta Mas ela está Minimamente ok Eu vou dar direito De herança Para esses caras Está vendo Isso aqui Vou perder 5 estabilidade Está bom Mas vai aumentar A lealdade Desse lugar Já está bem alta A lealdade A lealdade está tranquila Eu que comando lá Então os caras Não vão se rebelar Basicamente Só que vai me dar Velocidade e integração Da cultura Está vendo E cultura Happiness Justamente Para combater O quão Não felizes Eles estão Tá bom Então a gente Vai fazer isso aqui Vou perder um pouquinho De estabilidade Mas isso está ok A gente ainda vai Se manter ali Acima de 50 Isso aqui Meio que vai Contrabalancear Exatamente A quantidade De O Unhappiness Deles aqui Beleza Isso aqui já está ok Eu preciso muito Integrar essa cultura Aqui Essa cultura Aqui é uma das culturas Que eu preciso integrar Então a gente vai Trabalhando nisso Se eu tivesse grana Galera Eu até estava dando Uma olhada aqui Eu poderia Se não me engano O lugar que tem mais Concentração de pessoas Nesse momento Aqui em Elis Tem bastante Aqui em Elis Tem bastante 5, 5, 10 Com 3 13 Aqui tem quantas 1, 1, 5 Seria em Elis Então Elis seria melhor Aqui é uma cidade Perfeito Aqui em Elis Eu deveria construir Isso aqui Eu acho que é um fórum Não é? Isso Local Freeman Happiness E Local Freeman Desiration Tá vendo? Isso aqui Seria bem interessante Para essa região Aqui Tá bom? Mas Mas Se não me engano Tem um que dá Que dá Integração de cultura Também Não tem? Isso aqui Integrated Culture Aqui Pop Assimilation Pop Assimilation Pop Assimilation Também é muito bom Um grande teatro Só que falta grana Falta uma bela grana Inclusive Eu tenho que inventar Gradual Economy Então eu ainda não conseguiria Construir aquilo ali De qualquer forma De qualquer jeito Galera Um fórum Daqui valeria Pop Assimilation Pop Assimilation Talvez Yep Pop Assimilation Pega Pop Assimilation E aqui também Eu quero trocar Para Pop Assimilation Vai ser bom Para a gente Pensei que já era em mim Isso aqui Eu jurava Que era em mim Já Estou fabricando Clém lá Tranquilo Cadê? Eu quero meus pontos Aqui para eu colocar Pop Assimilation Aqui também Nessa região Vamos assimilar Esses caras Para não ter Tanto um rest E eventualmente Se eu precisar Entregar isso aqui Para alguém A gente consiga Entregar sem Grandes problemas Tá? O que está rolando? Menos 30 Dominante Culture Is not integrated É não Não é mesmo O que está rolando? Trade Winds Ok O que rolou? O que rolou? Ok Beleza Good fortune Beleza Mais 30% De local tax Ou local population growth Immigration attraction Onde? Que lugar? Mecena Cidade Mecena Em Laconia Mecena é aqui Population growth Aqui seria bom Na real Bom O problema é a migração A migração Eu quero ir para a Esparta 30% de taxa Seria bom Estou precisando de grana Ultimamente Aqui não faz Faz alguma grana Faz alguma grana A gente tem vários Freemans aqui Tá vendo? Só que o cara Só que o cara que mais faz grana É o escravo Salvo engano Escravo são os caras Que mais fazem grana É Vamos 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 colocar Population growth Ali Acho que isso está ok Olha só galera O escravo faz bastante grana É o principal deles Tá vendo? Ok Aqui está em 72 Vamos olhar aqui Aqui está em menos 14 Population output Não tem problema Por enquanto Mas já diminuiu um pouquinho O unrest O unrest estava em 6% O unrest estava em 6% Então com o passar do tempo O unrest vai diminuindo Nossa tirania está baixa Nosso war exaustion Está alto Gostaria que caia isso Um pouquinho mais rápido Nosso war exaustion Está bem alto Nossa recuperação de manpower Não está lá Essas coisas também Ok ok Vamos ver como é que está Nosso exército Está decente 10 populações Tranquilo O que que rolou? Guerra civil aqui acabou? Foi isso? Wow What? Macedônia sumiu? Não isso aqui é Macedônia ainda Quem é você? Ah você é você mesmo Essa guerra aqui acabou Não Acabou não Está em guerra civil ainda De onde acabou a guerra civil então? Ah Aqui Aqui do meu lado Estava tendo a guerra civil Não tinha visto isso Interessante Esse cara aqui tem aliados E liga ainda Tem né Olha o tamanho Vamos rolar né galera Aí não rola Eu adoraria construir Mais alguns barquinhos Mas eu não acho Que a gente está fazendo Tanta grana assim Para ficar construindo Isso Vamos construir Vai Eu vou precisar Ah Mas eu queria outras coisas Não Deixa esses barcos para lá É 10 É 10 de dinheiro É 10 de dinheiro Vamos dar uma segurada Vamos ver quantos navios Que esse cara tem Isso seria importante Quantos navios você tem? 3 navios Tá bem Sussa E você Não tem nada Beleza Seu militar tech é 2 É isso que aconteceu Ganhamos o Caos Belly Contra esse cara Então agora é hora de Hey What? Você é uma fucking Guerra civil E você está perdendo ainda Ainda tem isso Tá Então Uma das coisas que eu poderia fazer Era What? Hey É um amigo Tipo Você não gostava de mim Até agora I don't know Tá Então Eu teria que me lançar Nessa batalha aqui Sozinho Não sei se foi uma boa ideia Galera Quer saber? Eu vou encerrar esse episódio O próximo episódio Eu vou decidir Se nós vamos declarar guerra Nesse cara Right away Tá Declarar tipo Agora Ou se nós Vamos esperar um pouquinho Porque Talvez eu tenha problemas Para enfrentar O exército desses caras Ainda mais que eu não consigo Contratar Mercenários Então I don't know Vou dar uma segurada Galera Aquele abraço Do ar Que até o próximo episódio Muito obrigado por ter assistido Tchau, tchau